Então quando muita gente pergunta, mas por que aceitar nesse momento? Porque eu acho que é um momento que o Cruzeiro também precisa mais de pessoas que querem vir aqui para dar ao Cruzeiro e não tomar do Cruzeiro igual fizeram ultimamente. Então é um grande desafio já estar lá e obviamente também é um desafio estar aqui. Estar aqui primeiro porque falar, depois de tantas pessoas falaram de coisas bacanas, positivas, meu amigo Carlos Portinho falando aqui, Matos vai falar depois ainda bem, porque ele fala demais também, fala muito bem, mas o Marcelo Passa com seus exemplos aqui, muito bacanas, Batistotti, e assim como o Chimenez colocou muito bem, cada um com um tipo de experiência, um tipo de porte de clube, um tipo de relação, um tipo de coisa que faça. Então é um desafio muito grande poder estar aqui e falar disso. E aí até para restringir o tempo que a gente se propôs, e é um desafio estar aqui também nesse momento do Cruzeiro, porque é claro que, aí a gente vai falar disso, não falta quem critique sempre. Nossa, mas o Cruzeiro está na décima posição e o presidente está em Portugal. É como se isso fosse a pior das coisas e por isso que o Cruzeiro está na décima posição. Então as críticas a isso também não faltaram. Então é mais um desafio a gente poder... Para os funcionários, jogadores estão doando cestas básicas para os funcionários no Cruzeiro. Tem gente passando fome, tem rato no centro de treinamento. Cara, as coisas precisam mudar. O Cruzeiro precisa acordar. É o que eu estou falando desde o começo dessa live. O Sérgio não pode estar na Europa nesse momento. Érica, pega o trecho do minuto 33, que eu vou postar no Instagram também, só para eu não esquecer. Minuto 33 até o 35. O Sérgio Rodrigues, o presidente do Cruzeiro, ele não pode estar na Europa. Não pode. Cara, seis meses de salários atrasados. Funcionários passando fome. Jogador tendo que dar cesta básica para funcionário sobreviver. E o presidente está na Europa dando palestra. Pode ter sido um azar dele. Pode. Pode ter sido um azar dele. Às vezes ele já tinha a palestra marcada. Às vezes ele não... Às vezes ele já tinha a palestra marcada. Tinha que ir. Cara, desmarca. Ah, mas eu já tinha sido pago. Devolve o dinheiro. Olha a situação que está o clube. O clube está numa situação dramática. Não é para o presidente estar na Europa. Não é a não ser que ele estivesse lá para acertar com investidores que fossem conseguir resolver a situação do Cruzeiro. Gente, a situação do Cruzeiro é tão dramática que o Pedrinho, dono do supermercado dos BH. Pedrinho já foi patrocinador do canal Pilhado. Por dois anos. Pedrinho e o Bruninho, que é o filho dele. Sou muito grato para a família. Sei o quanto esses caras são firmes. São firmes. Sempre que me patrocinaram, pagaram em dia. Foram leais. Me davam maior força. Viraram amigos. Então, são pessoas firmes. O Pedrinho, que é cruzeirense, doente, que já botou muito dinheiro no Cruzeiro para ajudar o Cruzeiro. Ele desabafou. Até o Pedrinho falou recentemente eu não vou mais botar dinheiro enquanto estiver nessa situação. Porque eu não vou queimar o meu dinheiro. Para o Pedrinho falar isso, é porque a coisa está muito feia. e outra ele apoiou o Sérgio, o presidente do Cruzeiro. Mas agora já está cobrando. Então, o Sérgio tem que abrir o olho. Volta lá, Érica. Eu sei que o Ivan é o patrãozão, mas volta lá rapidinho para eu ler. Volta lá o outro. Tá, daqui a pouco a gente volta. Olha o Ivan Chagas, irmão. Eu sei o que é o final. Teve um outro superchat, Érica, antes do Cruzeiro na merda. Agora, eles não tiveram o mínimo de respeito pelo Cruzeiro. Respeito. Eu aqui estou falando de respeito. Olha, olha o clube na situação que está. Olha a revolta aí do Gabriel. Olha a revolta de vários torcedores. E eles estão lá. Ricos, provavelmente de barco. numa ilha paradisíaca, numa mansão. E o torcedor está na merda. Porque tem torcedor que não tem praticamente motivos para ter alegria. A alegria dele é o Cruzeiro. E agora? Onde está a alegria desse cara? Que usa todo o salário que ele ganha para comprar ingresso para ver o jogo. Cadê a alegria desse cara agora? Por causa de um bando de filha da puta que rouba o clube. Que rouba o torcedor. Eles não estão roubando só o clube. Eles roubam o torcedor. Porque é o torcedor que sofre. É o torcedor que fica puto. É o amante do futebol, como eu, que fica revoltado. Porque, na boa, para ninguém é bom ver o Cruzeiro nessa situação. Para ninguém. Me desculpa aí os atleticanos. Eu acho que nem os atleticanos estão felizes com isso aí. De verdade. Porque o rival ele precisa um do outro. É muito bom você ter Cruzeiro e Galo numa Libertadores. Numa final de Copa do Brasil, como teve recentemente. Num clássico pela Série A do Brasileirão. Então, quem ama futebol tem que estar puto com esses caras. A Nath de biquininho, ó. A Nath de espilando. Aí. Quem ama futebol tem que estar puto com esses caras. E eu digo, isso o Sérgio Rodrigues tem que saber. E não pode deixar esses caras nunca mais entrarem pelas portas do Cruzeiro. Nunca mais. Olha aí. Souza Júnior. Eu sabia que ele voltava. Eu sabia. Ele manda. Eu te falei, piado. O Kiko vai afundar o Cruzeiro. Kiko é o apelido, né? do Sérgio Rodrigues. E é o Souza Júnior aí. Indignado. Vitor Henrique pilhado. E essa justiça contra esses vagabundos que afundaram o Cruzeiro? Como que tá? Cara, isso eu fico me perguntando também. Esses caras não podem ser presos por corrupção, por roubo, pelo que for. por que a gente fica falando ah, tem que sair do Cruzeiro? Tá bom, mas tem que ser julgado na justiça comum também. Porque é roubo. É escândalo. É corrupção. Eu me pergunto a mesma coisa. Tá, Vitor? De coração. Eu me pergunto a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Ó, parece que o Crespo caiu, hein, Érica? Se você puder apurar, o Cruzeiro nunca vai ser o terceiro time de BH. O América Mineiro tão cedo chega à grandeza do Cruzeiro pelos títulos, pela torcida, mas o Cruzeiro que aprenda com a gestão do América. Não acho que o Cruzeiro vai virar terceiro a força de BH, mas que ele aprenda. E, ó, São Paulo postou tem três minutos que o Crespo caiu, Érica. Só me conforme os jogadores. Porque eu conheço o jogador. Vocês não tenham dúvida que essa carta dos jogadores é porque eles perceberam que o presidente não estava do lado deles. O que me salvou foi meu filho, que nasceu em fevereiro de 2020, o Juliano Marques. Então, essa carta dos jogadores foi um recado para o presidente Sérgio Rodrigues lá na Europa. Tipo assim, irmão, você não vai ficar aí na Europa e a gente fugido aqui, não. Então a gente não vai treinar enquanto você não resolver a nossa situação. foi isso, porque o jogador ele percebe tudo que está ao redor. Ou vocês acham que o jogador não percebe tudo. Eles perceberam que o cara está aqui na merda e o cara está lá na Europa dando palestra. Aqui, ó, chega, não vamos aceitar. Então, Sérgio, que respeite, gosto de você como pessoa, mas bota a cara. O torcedor quer te ver botando a cara. Ele quer. O torcedor é o jogador. querem te ver botando a cara. Olha o Ed Carlos Soares.